E, aliás, você tem netos gêmeos, não é isso? Tem, netas, meninas, que é do meu filho mais novo, que é o Bruno. A Glauci, ela é minha sócia no escritório na área de licenciamento ambiental, onde ela é a técnica. E o meu filho é dentista, formado recente, que cuida das minhas netas. Então a vida está muito maravilhosa. Eu costumo dizer, Nelson, que eu não tenho problemas. Quem tem são os meus credores. Muito bom, muito bom. Mas é uma brincadeira, é óbvio, não é? E a gente está aqui. E a nossa Guarulhos? O que você pode falar da nossa Guarulhos de ontem e de hoje? Está estranho. Nós estamos vivendo um mundo político, uma cidade política muito estranha. Está muito estranho. Eu prefiro dizer estranho, eu vou contar, eu prefiro falar do meu exemplo, se você me permite, é pessoal. Fique à vontade. Eu acabei de dizer... Nosso programa é livre. Ótimo, ótimo. Mas é que eu quero mandar um recado aqui para o nosso amigo, querido prefeito Buti. Durante... Eu tenho 62 anos de idade, já trabalhei em diversas empresas, estava há sete anos na prefeitura comissionado, saí. Eu não tenho partido político, não tenho militância, nada disso. Mas eu queria deixar no ar uma pergunta. O prefeito recentemente, ele fez uma afirmação até aqui, pelo Facebook, está gravado aí, de que ele iria pagar todos os comissionados que foram exonerados. Eu sou um deles. Mas, como eu disse, 62 anos, eu nunca tive que entrar com uma ação trabalhista contra ninguém. Porém, me vejo obrigado agora, porque quando eu fui pedir para ser ressarcido de todas as férias que eu não tirei, porque o trabalho não me permitiu, eu recebi da administração da prefeitura, que eu não tinha direito a nada. O prefeito, de um lado, falou que sim, e a administração falou que não. Então, a pergunta é, seu prefeito, o que é que está faltando com a verdade aí? É só isso que eu queria saber, nada contra ninguém, só o fato de que eu tenho um bocado de férias para receber, e o senhor disse, em público, que o senhor iria pagar. Férias, saldo de salário, desse terceiro. Eu só tenho férias para receber, o cara, se eu recebi. Só isso. Por isso que eu digo que a política está estranha, cada um fala uma coisa diferente. Eu trabalho com licenciamento, aí você vai lá ver sobre licença de funcionamento, as pessoas que cuidam disso não sabem te dar informação, vão verificar. Como vai verificar? O profissional tem que ter a resposta na hora. Então, a gente trabalha, temos aí a notícia, infelizmente, parece que hoje sai um secretário, hoje, amanhã, por estar com alguma confusão. Está de missionário. Está de missionário, porque eu não sei, eu conheço um moço, um moço de gente boa. Eu li, pelo menos, que eu também não sei. É, eu estou falando que eu li. Mas é aquela história. A política em Guarulhos está estranha. E vai ficar muito mais porque começa já a se pensar na campanha do ano que vem. Mas e a cidade? Ninguém pensa. É só política, política, política. Como é que faz? Bom, é isso aí. Infelizmente, a gente tem que dar esses recadinhos aí, mas vamos voltar agora para a parte boa da cidade. O lazer, das festas, das amizades. O que você pode dizer aí da nossa cidade, de onde, de hoje? Os lugares que você frequentou, que você frequenta. Olha, graças a Deus, isso ninguém tira da nossa cidade, né, o senhor? Ninguém tira. Eu, durante esses anos todos, eu nunca fiz parte efetiva de nenhum clube. Com exceção da CM, mas as entidades são as que seguram realmente a cidade. Assim como tinha aqueles bailes maravilhosos do Clube Recreativo, que estão querendo voltar. Talvez não com o glamour da nossa época lá de trás, né? Mas porque as pessoas estão adoecendo, estão envelhecendo e estão morrendo. Essa é a realidade. Mas nós temos aí, inclusive, sexta-feira agora, a cidade, deixa aí, vai ter uma grande festa do queijo e vinho do Rotary Club. Eu nem sou rotariano, mas a festa é fantástica. Você come, bebe à vontade e do bom e do melhor. Isso, para mim, é viver. Por quê? Porque o dinheiro que você paga é revertido em obra social. Agora, nossa cidade tem muito a oferecer. Voltando ao lado do jipe, eu trago, cada 15 dias, muita gente de fora da cidade para gastar aqui na cidade, para se hospedar, para se divertir, fazer trilhas ecológicas. Isso tem. Então, nós temos muita coisa na cidade. Muito, muito. Gilmar, infelizmente, também, olha, nosso tempo já está quase se esvaindo aí, temos alguns minutinhos, né? E quero dizer que estou tendo aqui hoje a visita de dois grandes amigos, Rui Cecí de Castro e o meu querido amigo Gilmar Loredo, que a gente está sempre aí se encontrando nessa vida na nossa cidade de Guarulhos, quando não trabalhando, se divertindo, né? Se reunindo, né? Sim, sim, sim. Debatendo a nossa cidade, conversando. E o objetivo do nosso programa é exatamente esse. É de trazer aqui pessoas para falar da sua trajetória de vida, falar um pouco da cidade de Guarulhos, né? E pela TV Talito News, ao vivo, né? Com o Nelsinho Leite na direção. E esse que vos fala, Nelson Júcio, aqui. Quero agradecer a presença dos amigos por terem aceitado o convite. Obrigado. Lamento você ter chegado um pouco agora, mas vamos ter oportunidade de estar aqui novamente, né? E agradecer também aos nossos telespectadores, nossos amigos que estão aí nos prestigiando, né? Olha aí, o Júlio Chibá entrou agora, a Mari Leide, a minha querida Saba Bacarini, esposa do Bacarini, o Alexandre Bacan, o Sérgio Cabelloni, a Caroline também, Trevisan, entrou aí, o Sérgio Cabelloni, Ruth Molina, também uma querida amiga aí dos tempos antigos, da Guarulhos Antiga, né? E dizer que eu fico muito feliz, né, de ter estado com vocês aqui. Foi muito bom. Finalizando aí o programa, vou deixar a palavra com você, Rui, depois passar para você deixar o seu boa noite e falar mais alguma coisa que vocês queiram falar. Agradeço a sua direção do programa, ao nosso senhor Leite, pelo convite, a você, doutor Nelson, o Nampusinho, como o senhor falou, por a gente ter tido esse papo bacana, interessante em termos de Guarulhos, não é? Obrigado. E nós vamos continuar aqui na cidade com certeza, lutando pelos nossos ideais, pelas nossas coisas. Maravilha. E independente da questão política, porque política, um herda do outro e no fim a coisa sobra, agradeço novamente que os nossos telespectadores fiquem em paz e um abraço do Ruizão. Legal. Vamos lá agora, Gilmar, para se despedir, ele chegou atrasado, mas ele promete que ele vai voltar uma outra hora para a gente bater um papo mais gostoso, né? Eu volto sim. Deixar o seu boa noite aqui, olhando para cá, aqui, porque a gente gosta de ficar se vendo, né? É automático, é automático. Mas, como eu disse no início, eu me considero muito mais guarulhense do que muito guarulhense nascido, porque eu vivo a cidade intensamente, o Nelsinho sabe disso, e não é de hoje, são muitos anos. A nossa amizade dá por mais de 30 anos, com certeza, com absoluta certeza. Os nossos filhos brincavam de jogar bolinha, hoje nos deram filhos, nos deram netos. Então, o que eu posso dizer é, como uma vez convidado, eu retornarei aqui para falar um pouquinho mais sobre a cidade. Eu sempre dou uma pitadinha na área política, mas não sou político, não é minha praia, não me interessa por isso. Não dá camisa a ninguém. Oi? Não dá camisa a ninguém. Não, 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 não dá, não. Só para quem é profissional diz coisa que nós não somos, né? Mas eu estou atento às questões da cidade de Guarulhos. Estou atento e sou um lutador pelas coisas boas que ela tem. Então, para finalizar, nós vamos fazer assim, um até mais, todo mundo, nós três assim, ó. Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Então, agora, eu já estou no Face, né? Eu já compartilho. Fechou, acabou! Deixa eu só tentar compartilhar com o Ruizão aqui. Tem gente lá querendo...